O Madrid jogar, não sei porquê. É, algo especial? Sérgio Ramos, quem mais? Cristiano Ronaldo? Cacá no banco, montar essas coisas. O goleiro Cacilhas foi barrado pelo José Mourinho, tá no banco. E o Manchester United vai lá, liderando com foco a Brasileira. O Mourinho tá dançado ali, os jogadores tão querendo tirar ele, tem aquele burburinho. O Madrid não ganha a Champions desde 2002. Tá na fila faz tempo, não sei não. Só apanha do Barcelona lá. Mas fica o convite aí. Hoje tem futebol internacional na BAN, de 15 para 6. Depois o torcedor do Guará tem o compromisso com o Guará às 8h30 da noite no Dariozão. E o torcedor do São José, compromisso com o São José às 8h30 no Matins Pereira. Tá certo? Basquete é só amanhã. Mas que amanhã a gente fala do basquete também. O pessoal já está treinando, inclusive não teve muito descanso no Carnaval, não, não é verdade? Então tem que aproveitar e bola pra frente. E semana que vem vai ter aquela fase do torneio da juventude lá, do desenvolvimento, né? Desportivo. Em São José com o São José, Brasília e Flamengo. Vai ser um torneio muito bacana que vale a pena acompanhar. Vale a pena a torcida aí também. Também. A molecada que está subindo. O basquete brasileiro precisa de renovação. E isso é muito importante. Tá certo. Gente, bom canal do Carnaval. Aliás, fimzinho, né? Fimzinho de Carnaval, quarta-feira de cinzas. Um beijo pra você. Agora é se recuperar. Porque afinal de contas tem gente que fala que o ano só começa agora, não é? E se recuperar é pra você. Me recuperar, né? Não quer dizer, né? Ele tem... Não pode nem te falar nada. Vai, ó, um beijo pra vocês. Até amanhã, ao meio de meia. Tchau. Tchau.